Minha Garandis Brinca 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 Ginele sabi nande undi anabinka lalalilu Kusalale 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 Nga garandisbrinka Salaale Ebrinka sabi nande lalalilu Nga garandisbrinka Salaale Ebrinka sabi nande lalalilu Nga garandisbrinka Salale, é brinca sabi, na-la-lilo, na-la-lilo, garandis brinca. Salale, é brinca sabi, na-la-lilo, na-la-lilo, garandis brinca. Salale, é brinca sabi, na-la-lilo, na-la-lilo, garandis brinca. Salale, he brincas a mim La la lilo, la la lilo